As imagens enviadas pela assessoria da APP Sindicato Sudoeste do Paraná mostram como foi a concentração de milhares de professores e servidores públicos das escolas paranaenses. Três ônibus foram fretados para enviar mais de 100 professores da micro-região a Curitiba, onde foi realizada esta concentração na Praça Santos Andrade e os professores seguiram em marcha a pé até o Centro Cívico. O movimento é contra o projeto que propõe a terceirização da gestão das escolas públicas paranaenses. A professora Diuliana Barato, presidente licenciada da APP Sindicato, gravou um vídeo de Curitiba para a TV Sudoeste, onde reafirma que a greve vai continuar e os pais não devem mandar os filhos à escola. Porque o atendimento nas escolas está sendo feito parcialmente pelas pedagogas ou pelas direções de escola e haverá momentos que esses alunos ficarão sem ser atendidos, ficarão sem horário de aula e estarão na rua sem estarem protegidos dentro das escolas. Nosso movimento de greve é um movimento legal e no retorno da nossa greve nós faremos a reposição de todos os conteúdos e de todos os dias letivos que forem necessários. Na manhã desta segunda-feira também foram realizados protestos contra o projeto em Pato Branco. Na escola Carlos Gomes, os alunos e professores se concentraram em frente à escola. O bispo diocesano Dom Edegar Ert publicou uma nota do Conselho Episcopal Sul demonstrando preocupação com o projeto, evidenciando a falta de diálogo entre o governo estadual e a comunidade escolar do Paraná.